Um grupo de bailarinos da Madeira estreou-se na Cultura Gesta, em Lisboa. O traço mais forte deste grupo é que os seus bailarinos são todos diferentes. Aqui neste território, a diferença de cada um é o que os une. Define o modo de viver em comunidade. Síndrome de Down, de cegueira, cabelos escuros ou claros, uns pobres, outros ricos. Este grupo permite que os sonhos sejam para todos. O meu sonho é ser a professora de dança, senhores alunos. O que eu era, o que eu sou agora, é uma grande transformação na minha vida. Hoje saber que eu sou um bailarino, barra, monitor de dança, assistente coreógrafo, presidente da associação, o quanto eu cresci dentro do dançado com a diferença. Deste grupo fazem parte 15 bailarinos profissionais e outros 15 que vão dançando com este objetivo. E assim, sobem a vários palcos pelo mundo. E eu estava sem ter o palco e fiquei arrapeada. E assim vão também mudando o rumo da história de vida. O miúdo de Câmara de Lobos, com os dramas, os terrores e as tragédias, que se tornou num pássaro com asas e agora está a voar pelos mundos e mostrar a outras miúdos e outras pessoas que temos todas as capacidades para poder voar. Câmara de Lobos é uma cidade agora, não é? Mas naquela altura era um pouco complicado porque havia muitas famílias muito pobres. Na altura eu faltava imenso à escola porque eu ia pedir dinheiro nas ruas. E o que alguns não conseguem dizer por palavras, transmitem-o através da dança. O grupo Dançando com a Diferença foi criado em 2001 na Madeira. Já trabalharam com criadores como Clara Andermat, Rui Horta ou Rui Lopes Graça. Desta vez foi a espanhola La Ribó a desafiá-los com a coreografia Happy Island. Onde está a ilha e estão eles. O governo de Portugal tem que ajudar esta companhia a sair da Itla de Madeira se não estão aislados, não podem sair da Europa. Têm que ter muita mais ajuda, é muito importante politicamente para mudar a sociedade. Depois da Suíça, Espanha, Viseu e Madeira, está na Culturgeste em Lisboa, esta ilha feliz, onde as diferenças se intensificam e que no próximo ano quer outra vez atravessar o mar. Tchau, tchau.